São anos de espera dos moradores da Rua dos Acadêmicos no bairro Parque São Pedro, em Giparaná, aguardando a obra de pavimentação. Mas desta vez, depois de várias interrupções das empresas que abandonaram o projeto, a campeã construtora assumiu a obra. Os maquinários trabalham no local desde a última segunda-feira na construção do bueiro duplo. Pelo que eu estou vendo, ela está ficando boa, está sendo sentada um bueiro com berço, vai ser feito duas bocas de ala. No meu ponto de vista, o serviço está ficando bom. Elisabete Carlos da Cunha e Dona Maria passaram por muitos problemas por falta da pavimentação asfáltica. Mas agora, elas estão confiantes com o reinício da obra. Esse bloquete é um sonho antigo nosso, porque eu moro aqui há 28 anos. Então, realmente, se conseguir dessa vez fazer, porque uma vez tentaram fazer, aí não deu certo, falaram que é por causa da empresa. E assim, foi muito transtorno para a gente. E se conseguir fazer, é um sonho realizado, realmente. Muitos anos esperando por isso. É, gente, é muita poeira e quando chove é muita lama, né? Se deslama, as casas só sujam diretamente. Aí, nesse tempo, é muita poeira. E se vier o bloco? Se vier o bloquete, é bom demais, né? E se vier o bloco? 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 Obrigado.